Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí direitinho? Ah, então, porque tá na hora da gente fazer o E10 de hoje. Olha, tem convidados sensacionais. O pessoal já tá lá. Vamos pra lá? Então, vamos começar o programa. Vamos lá. Alô, gente! Estamos chegando mais uma vez aqui na Rede Brasil de Televisão pra apresentar mais um encontro semanal de amigos aqui no nosso E10. E como você sabe, nesse nosso encontro, a gente traz pessoas famosas que contam das suas trajetórias artísticas, contam da sua vida pessoal, né? Todos aqueles êxitos, aqueles sucessos, aqueles tropeções que de vez em quando deixam a gente mais esperto também. Enfim, vamos conversar com essas pessoas que têm muito a nos contar e são histórias incríveis. Hoje, o programa está quase que temático, né? Assim, na vida do cantor sertanejo. E tem figuras aqui muito importantes do mundo sertanejo. Também tem um ilusionista que chegou aqui e disse que vai fazer e acontecer. Nós vamos tirar essa dúvida já já. Mas eu quero começar apresentando, não vou dizer apresentando, porque vocês todos o conhecem. E a gente tem o maior respeito pelo trabalho dele. Como compositor, como intérprete, principalmente como apresentador do programa sertanejo. Tem uma coleção de programa sertanejo que não acaba mais. Meu querido Juliano César, tudo bem com você? Tudo bem, Inês. Que prazer, que satisfação de estar aqui perto de você, no seu programa, que é uma grande audiência. Obrigado, velho. É realmente um prazer imenso, porque eu sou seu fã, além de... Pô, você sabe que a recíproca é verdadeira. De toda a minha história, né? Eu acompanho a sua história, né? Que bom, que bom. Que você é um... Aposto que você me assiste desde pequenininho. Não, você faz parte da história da televisão brasileira, que é o mais importante, né? Legal, legal, legal. Obrigado por você ter vindo. Vamos conversar sobre essa carreira incrível que você tem. Tem muita música que a gente cantarola e muitas pessoas não sabem que são suas. São músicas incríveis que fazem parte de toda a história, né? Do movimento sertanejo na música brasileira. Da nossa geração, né? Eu sou da geração de 90, né? Sim, sim. São 30 anos de carreira que eu tenho e são 26 discos gravados. Nossa! Eu tenho... Eu acabei recentemente de gravar o terceiro DVD que vai sair ainda. DVD, né? E já fui premiado com o Prêmio Sharp, que era o maior prêmio da música brasileira. Eu já fui indicado ao Grêmio Latino em 2001. E eu sou um sertanejo nato. Não sou aquele sertanejo oportunista, na verdade, né? Sim. Eu sou um cara que foi peão de rodeio. Olha só. Fui caminhoneiro, fui açougueiro. Vivi e vivo a vida interiorana. Bacana. Eu sei te dizer tudo que você me perguntar do lado do água, negócio, pecuária, essas coisas. Eu sou bem ligado nessa área aí. Nós vamos falar sobre isso. É isso. Tá bom? Vamos sim. Mas eu quero também apresentar pra vocês, quero mostrar que tá aqui com a gente, uma figura muito importante que documenta todas as temporadas, os shows, os momentos íntimos, aquele momento em que o cara não tá esperando ser fotografado e ela vai lá e fotografa, né? Ela fotografa com a sua câmera nervosíssima, Rosa Marcondes, tudo bem? Tudo bem, querido, obrigada. É um prazer estar aqui participando desse programa e poder contar um pouco da minha história através... Dessa experiência toda, né? E você acompanhou aí muitos sertanejos pela estrada, né? On the road, né? Por aí, né? Com certeza. Que bacana. Então eu vou conversar um pouco sobre isso aí, mostrar algumas fotos e contar alguma história aí. Vai contar umas coisas cabeludas também? Não. Não? Não, não. Precisa mostrar a foto, você só me conta, a gente põe no ar. Não, eu costumo não fazer esse tipo de foto, né? Mas então, que bacana que você tá aqui com a gente, obrigado, Rosa. Obrigado você por ter me convidado aí pra fazer parte aí da história do seu programa também, né? Bacana, bacana mesmo. Quero também falar com vocês que tá aqui com a gente, o mágico Pedro Amaral. E aí, Pedro? Tudo bom, né, senhor? Tudo bom, e você? Maravilha, eu tô todo mágico. Como é que é? Você é daqueles mágicos que prefere ser chamado de mágico mesmo ou de ilusionista? Porque eu já vi as duas coisas, né? De vez em quando eu digo, você é mágico. O cara diz, pô, eu sou ilusionista. Aí eu fico com cara de besta, né? Não sei. Então, olha só. Aí já voou carta pra todo mundo que foi lá. Nossa, mas teve alguém que te respondeu assim, pô? É, já, não. Já rolou isso. Já rolou, já. Então é o que eu tô te perguntando. Você não tem esse problema? É porque é muito semelhante, assim. É difícil explicar. Cada um tem a sua teoria, a sua filosofia de vida do que é mágico, que é ilusionismo, Pra mim, mágico é o efeito, é o que acontece nas pessoas. Perfeito. É subjetivo a cada um. Ilusionismo é o que eu faço. Olha só. Eu faço ilusões pra produzir mágica. Então, eu gosto de ser chamado de mágico. Eu prefiro. Olha, você como político chegaria a cargos altíssimos. É, 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 fazer. Você não é todo, meu? Ô, louco. Você já não é mágico nem ilusionista. Você é um mago. Ele tá dando um nó em pingo d'água. Você é política. Pra defender o ponto de vista dele, ele deu um nó em pingo d'água, assim, num tapa, Não, mágico é o que você sente. É bacana. Você cuidando do orçamento, sabe? Né? Ia resolveria os problemas. Ia resolver um monte de problemas. Ia assumir uns zeros, apareceram uns zeros. Ia ter que aparecer um monte de zeros, né? Sim, sim. Ia ter que aparecer um monte. É, eu sou bom em, assim, né? Enganar a pessoa sabendo que está sendo enganada. Exatamente. Agora, quando ela não sabe... Essa é a diferença. Não sei se é muito contra mim. É que a tua magia é honesta. Isso. Essa é a diferença. Isso. É, faz a diferença. Ai, meu Deus. O engraçado é dessa, porque eu estava observando. Ele está todo mágico. Ele tem uma característica, assim, tem um estilo mesmo, né? O jeito dele é de... Você acha que eu tenho um jeito de mágico? Você tem. Eu não sei por quê. A característica, né? Até o cabelo do rapaz é diferente. Ele não precisa fazer mágico. Nem pentear ele precisa. Não, eu acho que ele faz efeitos especiais. Você sai de casa... Não tem aqui, ó. Você desfilma... Olha só. Já começou. Começou. Mas cabia essa bola no meio dos teus cachos aí? Tanto que tem aqui também, né? Olha aí, rapaz. Ele é altinho, né? Olha lá, olha lá. Tem aqui num cabeleireiro especial todo em Hogwarts, né? É um cabelo todo bolado. Maravilha. As luzes e as bolinhas, né? Deixa eu saber uma coisa. Juliano, o que é que você podia fazer... Quer dizer, eu não sei nem se você já queria sair cantando, mas eu gostaria. Se você desse uma palinha pra gente. Pra identificar, meu primeiro sucesso foi uma música que virou clássico, uma música sertaneja e regravada por vários artistas. Essa música aqui, que um dia eu tive no programa do Silvio. Sim. Ele me deu um prêmio da melhor música, que é essa aqui, ó. Não aprendi de dizer a Deus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Ô Rosa, aqui tá dizendo Eu tô lendo aqui na minha ficha Que durante todo o ano Os fãs dos cantores sertaneiros Vão poder conferir as fotos que você fez Em exposições exclusivas Nos quatro maiores encontros sertanejos E com rodeios do Brasil É isso mesmo? Eu tenho o programa Prosa Sertaneja Sim E me deu a oportunidade De fazer essa exposição de fotos Mostrar um pouco do meu trabalho Nos rodeios Nos grandes eventos Inclusive agora vou estar Dia 10 de dezembro Em Ribeirão Preto Um grande evento Eu tava até comentando Com o Gilberto Já convidei ele Já vai Vamos fazer um churrasco Vamos fazer um churrasco Vamos estar lá no camarote É Da... Isso Do Country Fest Você vai estar Country Fest Isso E eu já fui pra Marília Já fui vários estados Pra Goiânia Com essa minha exposição Através do meu programa Barretos Barretão Barretos é indispensável É, Barretos é Tem que ir Então a gente tá Através da Prosa Sertaneja E da Vevo Que foi quem me deu a oportunidade De mostrar todo esse meu trabalho Aí de 30 anos Então eu tava olhando aqui Tem algumas que são fotos assim Com um tempo maior, né Aqui, por exemplo Essa foto aqui Eu queria até que você Eu não sei qual é a câmera Que pode pegar Talvez aquela ali, né A1, né Do Alberes Essa foto é da época do Amigos É, dos anos 90 Dos anos 90 Da época do Amigos Amigos, né A união deles, né E eu tava lá presente Né, o programa E eles fizeram vários programas Nesse Nesse trabalho deles, né O Amigos, né Essa Essa Eles com aquele corte de cabelo antigo É Isso aqui foi dos anos 80 Com aquele spoiler aqui atrás Spoiler, é Pra segurar O vento que entrava Aí é o Leandro, né Não, o Chitão 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 Quem era do Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo Leandro Leonardo E o Chitão 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 Falar isso O Luciano Acha muito ruim Quando fala Zezé de Camargo E não fala o nome dele Ele acha ruim na hora, né Tem muitas dessas coisas É dupla, né Déssio Sim Agora é Juliano César E Déssio Os dez A gente também pode falar Juliano e César É Não, pronto Essa é do Chitão Nos anos 80 Que eles usavam esse cabelo Não, eu lembro Eu lembro Mas você Atravessou todas essas gerações, né Porque Igualmente Você continua Acompanhando as duplas Que surgem Fazendo o mesmo trabalho, né O mesmo trabalho Faço bastidores, né Como você falou no começo E leva o teu programa Como é que é Então eu convido, né Os novos Eu tô dizendo os novos Aqueles que É A gente começou pelos Mais velhos, né Claro E pegamos já alguns novos Já fizemos o Gustavo, né Fizemos O Luan Santana Que foi o programa do mês passado Agora entrou o Daniel Que é o mais velho Mas Mas saiu o Gustavo Lima Aliás, por falar nisso Eu não entendi um negócio O Troféu Multishow De De Música, né O O Henrique e o Juliano Não ganharam E não foram receber Eu vi isso aí É Como é que é Você ganhar um troféu De repercussão nacional Dentro da música E Desprezar Não deu Sabe Ou falta Às vezes O avião Acabou gasolina É Ah, bom Aí tiveram que ir empurrando o resto, né Sei lá Eu não Também É Mas Dess Mudou muito a concepção hoje Eu tava comentando com a Rosa É Na nossa geração O respeito Pela mídia Pelas pessoas que fazem Por exemplo Você é uma pessoa Importantíssima pra nós É Da televisão brasileira Exemplo Do Ratinho Do Gugu Que eu fui Da época da promoagem Do Gugu O próprio Silvio Santos Que é o monstro Da mídia As pessoas Da juventude Hoje Ela não 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 tem uma história E não sabe Quem provocou Ela chegar até aqui Entendi A internet Ela desvia um pouco É verdade A concepção das coisas Desvirtua Ela desvirtua Ela acha que não precisa mais de ninguém E não é bem assim Exatamente A pessoa se desprezar Um multishow Eu vou falar uma coisa pra você Aliás Me mandaram uma mensagem No Facebook Que eu preciso falar aqui pra vocês Porque eu achei genial Tem dois amigos conversando Aí um vira pro outro E diz assim Quando você quer saber as coisas Você consulta o Google Ele falou Não, eu sou casado Minha mulher sabe tudo Sem comentário Sem comentário Mas é Sabe o que que é É isso que eu tô falando O que eu tô comentando É porque Às vezes a pessoa vai deturpar Pô, aquele Juliano César Tá falando que eu não fui Eu não fui Porque eu não quis É o que eu falo E a gente fala pro artista de hoje Se você quiser fazer uma história Como a minha Da Rosa Do Décio Do Paulo Pedro Que vai começar agora Vai fazer um sucesso Em Las Vegas Onde for Claro, claro Porque a pessoa tem que se propor Fazer uma história Não é uma coisa passageira Rapidinho Porque É Construir uma história Depressiva depois É Construindo Quantos anos apresentando Olha, Odessio Na verdade É O O Apresentar O programa de televisão É Quem me descobriu Até Eu tenho que Agradecer a ele É o João Andrade Um Um amigo nosso De Piracicaba Que tem um Parque Aquático E ele gosta Do meio sertanejo E naquela E eu sou Minha praia mesmo Cantor Eu não sou apresentador Eu já vou Mas você apresenta muito bem Eu apresentei Eu não sei Até porque Eu tô fazendo isso hoje Você é muito espontâneo Esse é o grande segredo Eu acho que era Por causa assim Foi uma oportunidade Que eu tive O Sérgio Reis Tava apresentando O programa Na Bandeira Antes E Que era um horário Na Bandeira Se ficaria Uma ou duas da tarde No domingo E Não sei por qual motivo O Sérgio Reis saiu E ele tava procurando Um apresentador Desesperadamente Tem até Uma outra menina Que já ia apresentar O programa Que é a atual Mulher do Monjo Ardinho É Não lembro o nome dela Esqueci Um abraço pra ela Tânia Mara Tânia Mara Que é cantora também Isso Fez um laboratório Lá com o pessoal Da Globo O pessoal Que forma Tem as oficinas E eu não precisei De oficina Porque eu já sou Mecânico Natural Aí me falou Juliano É você Porque você Todo mundo gosta Você tem muito relacionamento Com o pessoal Da música Você tem Todo mundo gosta De você E eu falei Cara Como é que eu vou apresentar Um programa de televisão Eu falei Não Vamos lá Você vai Aí foi o primeiro programa Foi no Villa Country Já com o público Que bacana Naquela época Tinha no Tradição Leandro e Leonardo E já com o público Tinha lá umas duas mil pessoas E eu apresentando Falei O que eu vou fazer aqui E foi desse jeito espontâneo Que eu tenho Mas tem que ser Deu do certo Graças a Deus Hoje eu tenho um programa Na Rede Vida Que chamarei na Barretão Que eu gravo lá em Barretos E Já estive na Bandeiranda Na Rede TV E com essa espontaneidade Mesmo minha Esse jeito meu Mas assim Eu não faço um programa Para mim Eu faço um programa Para os artistas Como você Você está deixando A gente à vontade Mas isso é o importante Você reunir as pessoas Deixar elas à vontade E eu me descobri Isso é importante Um cara espontâneo E também assim Hoje eu faço um programa Para os que não tem Oportunidade de aparecer Então a Rede Vida Me deu essa oportunidade Que chamarei na Barretão E Barretos também Então eu levo os antigos E eu sei a história De cada um Você pergunta a história Eu já convivi Com o Chitão Lixo Adoró Eu já convivi Com o Leandro Leonardo Até com o Zezé de Camargo Antes de fazer dupla Com o Luciano Então eu conheço todo mundo Até nos dias de hoje E em 2008 Eu gravei um DVD E trouxe participações Do DVD Porque eu descobria No interior Eu estava rolando Na rádio César Manotti Fabiano Jorge Matheus Certo Você pegava o Sorocaba Fernando Sorocaba Eu ia para o Paraná Ele ia atrás Queria ficar perto de mim Eu lembro do Sorocaba Porque tinha uma caminhonete Branca D20 E eu sou seu fã E começou E eu fui descobrindo Esses talentos Em cada região E fui trazendo Para a televisão Junto com um amigo meu Que está aqui Que é o seu diretor Que é o Com o João Luiz João Luiz Borges E a gente conseguiu Aquela imagem Diz um momento Não precisa ser O que mais Mas um momento Que você lembre Que naquele momento Que você não podia Tremer Ao dar o clique Você se emocionou A ponto de até Perder a foto Lembra de algum momento Como esse Então aconteceu Até meio recente Eu fui para Nova York Com Chitãozinho Chororó Sim E eu estava lá Na Brother com eles Foi assim Um momento único Você sabe que eu encontrei Também Chitãozinho Chororó No exterior Eu estava em Itanhaém E encontrei com eles Fazendo um show lá Você encontrou em Nova York Quer dizer Cada um encontrou Um de porra Você vê que era Não Mas conta É que foi um fato Continua em Nova York Continua Um frio Um frio Menos cinco Assim Nunca mais Eu falei Nem por eles Eu volto Com esse temperato E aí eu estava Na passagem de som Na Brother Fazendo as fotos De repente Me deu um branco Eu precisava fazer aquela foto Para registrar Para passar para São Paulo Até Mandar para o Brasil E eu não consegui Travei eu Travou a máquina Travou tudo Mas por causa De algum momento Por causa De alguma condição Eu acho que foi Pela emoção mesmo Que nunca tinha acontecido Desde 78 Eu acompanho eles Assim Eu acho que Isso me marcou muito Porque eu não consegui Fazer essa Tanto que se você pedir fotos Minhas de Nova York Eu não tenho nenhuma foto boa Uau Que coisa Não tenho Não tenho Não tenho É uma coisa inédita O Juliano não me conhece Eu tiro num show 500 fotos Sim E as 500 você pode fazer capa Você pode Nem tanto Mas assim Para divulgação E eu não consegui tirar Fazer esse trabalho Que coisa E até hoje Até hoje eu tento Me cobrar disso Porque foi um momento Único E que eu não tenho registro Eu conheço vários outros sertanejos Zezé eu conheço legal Várias outras pessoas Aliás tem um cara Olha para dizer a verdade Tem dois super amigos seus Que são super amigos meus Vamos botar aqui na telinha Meu amigo Juliano César Olha Você é o meu grande amigo Eu acho até que você está Devendo um dinheirinho para mim Você podia aproveitar e pagar Agora que você vai vender bastante DVD né Um abraço muito forte Que você seja muito feliz Você é um grande amigo Que eu tenho no meu coração Já há muitos anos Um grande abraço Felicidade para você Viu cara Você merece tudo de bom E você é bom Está aí um ratinho Dando o seu depoimento Né Falando Um grande amigo Viu Décio Eu sou Tenho muita gratidão por ele A gente é amigo mesmo Eu lembro quando o ratinho Vem para São Paulo Logo no começo No hotel Jandaia E ele era louco Para conhecer o Leandro Leonardo E ele chegou Eu lembro Exatamente com uma câmera E um assessor E ele falou Ô Juliano Eu sou Eu te conheço Você tem essa música Não aprendi a dizer adeus Eu gostaria muito De conhecer os artistas Você conhece todo mundo Você me apresentaria O Leandro Leonardo Eu falei Lógico E dali a gente ficou amigo Aí ele falou assim Para mim Você não quer ir gravar Um programa meu Lá em Curitiba Lá na torre Eu te dou a passagem de avião E você consegue Mas aí eu consegui O Gilberto Gilmar Olha só que bacana Aí a gente foi E dali para frente A gente se tornou Grandes amigos Gilberto Gilmar Que são meus amigos De Piracicaba É Maravilhosa Eu acho até Que a gente desfilou Na equipe Elanca Júlio É Eu tocava tamborim Na equipe Elanca É mesmo? É Não Estou falando sério É verdade Eu tocava mal Para caramba Mas tocava Mas Saí na bateria Pessoas maravilhosas Por isso é que Acabaram a nossa escola Piracicaba E Pessoa fantástica Tem um outro amigo Tem um outro amigo seu Amigo meu Né Esse amigão meu Que tem um depoimento Para Para dar aqui Vamos lá Põe na tela Meu irmão Juliano César Cara Completando 30 anos De carreira 30 anos de história Parece que foi ontem Que a gente se conheceu No Hotel Jandaia Em São Paulo Não lembro como se fosse hoje Quanta coisa Já não aconteceu Até aqui Né cara Pô E que bom Poder comemorar Essa data tão festiva Eu também estou Completando meus 30 anos De carreira Meus 30 anos de história Temos algo Em comum Agora A voz que você tem Cara É incomparável Né Um dos maiores cantores Da nossa música Popular brasileira Da nossa música country Grande abraço Para você Boa sorte Tenho certeza Que vai ser um sucesso enorme Esse seu projeto Estamos comemorando juntos Você sabe o que a gente sente Você sabe do carinho Que eu tenho por você Sucesso sempre Tenho certeza Que você vai arrebentar Com esse projeto E estamos aqui aplaudindo Né De longe Mas ao mesmo tempo De perto Torcendo por você Meu irmão Grande abraço Fica com Jesus Beijo no seu coração Valeu Juliano É isso aí É um cara maravilhoso Esse o caráter dele É uma referência Para todos os artistas Né Para a gente São pessoas diferentes Iluminadas Né É verdade Você sabe que uma vez Eu tinha uma gravação Noturna para fazer E tal De um programa Que ia no dia seguinte E tal Precisava gravar E tal E o meu filho Do meio Né Eu tenho três filhos E o Marcos Me pediu assim Ah eu queria ver O show da Laura Pausini E ele era guri ainda Hoje tem 30 anos Mas era guri E aí eu peguei E levei Né Eu levei Cheguei lá E falei Bom eu vou deixar ele Com alguém Que possa tomar conta dele E depois Botar ele num táxi Tomar nota da placa do táxi Obviamente Mandar ele para casa Cheguei lá E fui direto Para um empresário Artístico Que era amigo meu Né Quando eu fiz esse movimento Eu encontrei o Daniel Aí o Daniel falou Cara não sei o que lá Onde é que você vai sentar Fica comigo lá no camarote Não sei o que Falei não obrigado Eu nem vou ficar Eu só vim trazer o Marcos Marquinho Oh Marquinho Tudo bem Falei eu só vim trazer e tal E eu estou procurando Um amigo meu Humberto Que depois vai fazer isso Falei não De jeito nenhum Ele assiste comigo lá no camarim Ele e a mulher Bicho ele levou Meu filho pro camarim Pro camarote Ele assistiu o show todo Do camarote Do Daniel E terminando o show Ele não botou meu filho num táxi Ele levou meu filho Até minha casa Eu cheguei de madruga Depois Meu filho Eu falei Foi tudo bem Ele falou Não só foi tudo bem Como ele me deu carona Até a porta Então pô É um cerimôno incrível Ele é A Rosa conhece Nossa senhora É incrível É um príncipe Eu falo que ele é um príncipe É o famoso príncipe É um príncipe Pessoa diferenciada É uma coisa incrível E a gente convive sempre aí E nos faz assim Sempre você vê pessoas Do jeito Agora recentemente ele cantou Com Como é que chama esse cantor aí André Aboceli Não André agora Semana passada Ele cantou E eu já vi ele cantar com o Julio Iglesias Não Ele é E com propriedade Não E tem uma coisa Ele cantou É A parte dele ele fez Em latim ainda É Tem gente que foi lá pra cantar com o André Aboceli É E não cantou Esqueceu a música A letra Foi um Sabe como é que chama isso no sertanejo Pulado em gás seco Eu tenho que sair pro comercial Mas não queria sair sem ouvir você Vamos cantar o Rumo a Goiânia Você gosta de Goiânia Rumo a Goiânia Claro É noite O carro está rugindo Parecendo fera Me diz uma coisa Você faz mágica de aparelhos Essas coisas e tal Aqueles aparelhos que fazem desaparecer Fazem aparecer Fazem o ré que o parta Sei lá Ou você prefere mais a coisa da manipulação É Eu gosto mais da mágica de proximidade De proximidade Eu chamo de De na galera Mágico chama de Close up Eu chamo de proximidade É mais íntimo Isso eu gosto Eu gosto Esse dos equipamentos Assim eu nunca fui fã Eu já vi Já Mas É uma coisa que pra mim Não tocava meu coração É legal pros outros É Tem muitas pessoas que gostam Algumas até São bem legais Mas a minha pegada é outra Eu faço shows no palco Mas é uma coisa mais mental Assim É uma coisa mais adivinhar pensamentos Sim, sim Esse tipo de coisa Aí eu acho bacana Então E o que você poderia fazer pra gente agora? Do baralho O baralho tem um significado incrível Atenção Pessoal que tá aí no Master Que tá aí dirigindo o programa O Ivo O Ivo O João Luiz Ele falou baralho Não editem nada Certo? Toca o pau Baralho Deck of cards Pode você dar uma verificada nele Me baralhar A vítima dele é a rosa A rosa tá lascada hein Ele vai levar sua mão Ele vai levar sua câmera É porque quando eu não Já pus ali ó Vai tacar fogo Quando um mágico puxa um baralho Sempre tem essa coisa né De Tem alguma coisa Então É um baralho assim Se você fosse comprar lá fora Você pagaria uns 2,95 dólares Por aí É de verdade Ele é comum Pra ser jogado Conhecer o baralho Parece normal? Parece Parece não É normal Parece normal É bom Eu vou precisar Que você deixe Isso Olha já sabe Mas pode ficar aí no seu lugar mesmo Pode puxar sua manga Eu vou até puxar a minha também Só puxa um pouco Puxar a manga? Isso Porque sempre o segredo Tá bom assim? Você tá desabotuado? Tá ótimo aí Tá ótimo aí Eu vou colocar O baralho em cima da sua mão aqui Tá Isso Que é como se fosse pra ele Pegar um pouco da sua energia Tá Tá Mas fica aqui paradinho Pode colocar essa mão aqui por cima É como se fosse pra ele pegar mesmo a sua Minha energia tá num dois de paus Isso Ah não De espada De espada De espada Ótimo Pode ficar aí onde você tá Eu vou só guardar Eu vou pegar ele aqui de volta Acho que já pegou energia o suficiente Sua mão é bem quente Normalmente ela é quente assim Sempre Não Você sabe que só quando eu fico emocionado Que amor Legal Bem Eu vou querer que você Pode encostar em alguma carta Pode ser vermelha de borda branca O que você quiser Só tem vermelha Pois é Tá encostei Encostou? Ótimo Vou te mostrar aqui Inclusive a gente até pode ver Que como eu vou mostrar pra câmera Sempre tem essa de que eu vou olhar no retorno também Então é Eu não sei não O Albert vai contar pra ele Que né Você não me conta pra ele Que carta é essa aí É E agora pra gente fazer o lance do tempo Eu gostaria que todo mundo tentasse ficar o mais parado possível Zoom Isso Fica parado Tenta ficar o mais parado possível É o momento que o tempo para E a gente tenta fazer um negócio bem legal Vou até fazer aqui próximo Rasgou a carta Se era pra rasgar o que ia rasgar E agora nesse momento Fiquem bem paradas Agora sem se mexer Alguém conseguiu ver em que momento que ela sumiu? Que horas que ela sumiu? Não Lécio Você viu que horas ela apareceu? Apareceu aonde? Você não conseguiu ver que horas ela apareceu? Apareceu aonde? Olha que horas são no seu relógio Você tá brincando Puxa vida Gente O caco da carta tá aqui Ele arrancou O jota do valete Tá aqui na minha mão Caramba Parabéns Desce uma cola aí Peraí, deixa eu ver se encaixa Isso, encaixa e mostra pra câmera Como encaixa perfeito Exatamente o pedaço Encaixou, encaixou Perfeito Olha, ainda aquele Mas como é que Deixa pra lá Deixa pra lá Ai, ai, ai Guarda a câmera Rô Já tá lá Já tá com Andressa, segura a câmera aí Ainda bem que o meu relógio ficou, né? Dessa vez ele ficou, viu? Dessa Uau Gostaram? Uma palma de salma Muito bom Que beijo Sensacional, Pedro Parabéns A gente tá aqui, né? Vendo, né? Isso que é legal Vocês estão bem de pertinho Por isso que eu gosto dessa mágica de perto Eu digo que ela sente muito mais real Assim, sabe? Quando tá no palco Você fala Aquilo é preparado Aquilo não é, né? Hoje em dia tem coisas que parecem mais super normais Antigamente é aquela caixa Você fala Que caixa é essa? É Hoje em dia, de repente, eles têm um provador Ou uma fita adesiva Eles têm umas invenções bem legais Falando em invenções, tem sempre essa coisa da tecnologia, né? Aí vem coisa Ah, essa tecnologia Love it Esse é o iPhone 6M É um M de mágico Ele vem com impressão aérea Airprint É o máximo essa tecnologia Eu vou até imprimir aqui Vamos ver se a câmera vai pegar ali E ele sai quentinho, viu? Caramba Então tá focou Isso pra você Ah, que isso Tá vendo? Pedro Amaral Olha que sensacional Parabéns É mais do que mágica É mágico É mágico mesmo Parabéns Nossa, eu vou falar Preciso um terço E o seu foi sem manivelo Você viu, né? O meu é mais moderno O seu foi sem manivelo Nossa, cara Que legal Parabéns 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 Olha, quem quiser contratar o Pedro É... O famoso 011, né? Depois 966 922 2956 Vou repetir É o 011 011-966-922-956 Isso, pode entrar no site também Lá tem bastante informação Tem os vídeos Que é o pedromaral.com.br Pedro Amaral Opa, daqui pedromaral.com.br E agora eu tô trabalhando mais com grandes eventos Como debutante, casamento E festas, assim, maiores de empresa Maravilha E deu um perigo roubar a namorada dos outros É... Rapidinho, você viu? Ah, quem perdeu Põe uma câmara aqui em mim Pra eu mostrar O novo disco do Juliano César O álbum, né? O novo álbum do Juliano César Esse DVD que você... Esse terceiro DVD... Esse aí é um CD, não é uma coisa estranha Não, esse daqui é um CD, eu sei Mas eu tô dizendo Esse DVD que você falou pra mim Que você... Recentemente gravei Recentemente gravou Vai estar à disposição quando? Então, Andrés O DVD, ele demora um pouco a produção dele, né? Porque eu gravei agora, recente É aí com participações Mas será que não é agora Pra antes do Natal Que é pra poder... Inclusive servei como presente de Natal, né? Se o Pedro fizesse até antes Do jeito que ele fez aí Mas é, tem uma... Toda uma tecnologia Tem um processo todo, né? Mas acho que janeiro sai Teve participações especialíssimas no DVD Que foi César Menotti e Fabiano Sim Eduardo Costa Mato Grosso Matias Mato Grosso Matias Rio Negro Solimões E Bruno Barreto Foi uma festa lá em Ribeirão Preto Que ia mandar um abraço Agradecer Assim, do fundo do coração Que a região participou desse projeto De 30 anos É uma história, né? E foi fantástico E os artistas que lá estiveram Uma produção do Rodrigo Costa Que produziu Lendas Que produziu... Que produziu o Daniel Milionários é Rico Que é aquele DVD que explodiu Com o Milionários é Rico E teve até um... Tem surpresas, né? Porque eu fui um dos poucos artistas Que gravou com o Milionários é Rico Né? E... Então tem... Tá bem bacana É uma história mesmo Do meus 30 anos Maravilha Então, tá aí, né? A indicação desse presentão Que pode ser o teu DVD É um divisor de águas, né? Presentão romântico Eu acho que todo mundo Deveria registrar o seu tempo Também acho Todo mundo tem Também acho E uma autobiografia também Porque a sua história Tem que ser contada Você, por exemplo A Rosa O próprio Pedro Tá começando agora Sim Porque as pessoas Fica... É, porque tem gente Que deixa... Se não é uma coisa que se perde Acaba esquecendo, né? Exatamente Queria perguntar pro Pedro Como é que foi tua infância? Você é muito jovem ainda Mas como é que foi a tua infância? Minha infância O que você lembra da infância? Semana passada É? Você já tinha essa coisa De ser mágico e tal? Você já tinha esse tipo de encantamento? Olha, desde pequeno Meu tio me dava kit de mágica Olha só Desde pequeno Meu tio parece que queria Que eu fosse mesmo Mas eu nunca me interessava Porque era tudo preparado, né? Isso nunca me conquistou na mágica Você ganhava um baralho Aí você fazia pra alguém A pessoa Nossa, que legal Posso ver o baralho? Aí você não podia mostrar Ferrava tudo Exato Aí foi com 15 anos Mais ou menos 16 Que eu vi na TV Um cara fazia umas mágicas incríveis Até com baralho Muitas E depois ele ensinava umas fáceis Pra você aprender em casa Com uma sacola de pão Ou uma caneta E eu falei Pô, será que dá certo? Treinei em 10 minutos No dia seguinte Eu fui pra escola Eu virei a atração da escola Que eu achei que todo mundo ia descobrir Porque a sacola era normal Não tinha nada preparado E eu virei a atração Falei, nossa, uma coisa que eu aprendi em 10 minutos Hoje eu já tô causando esse tumulto na escola Quase não foi direito Que bacana, rapaz Então até que ponto eu posso chegar com isso, né? E aí foram nove horas por dia Treinando, baixando Comprando DVDs, livros Indo em encontros secretos de mágicos Muito louco É um bar Aí você entra numa porta E você tá no encontro Aí é um vício É bem legal E lembro da infância também, falando isso Mesmo eu não sendo tão velho Pronto, lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Tirou a moeda da barba Essa daqui Por mais que seja de 1930, né? 35 Eu ainda consigo lembrar Do gostinho de infância Que maravilha E aquele gelinho também Chup-chup Aquele que é geladinho, né? Aquilo é barato Cada um chama de um nome Aquilo é um barato Mas aquilo marcou muito Na infância também Muito bacana Gente, eu tenho que terminar o programa Infelizmente Eu quero agradecer muitíssimo A Rosa Marcondes Que tá aqui com a gente Rosa Obrigadíssimo Pela tua presença Você A hora que quiser Trazer mais fotos Anunciar mais projetos Por favor Use e abuse Vamos combinar E obrigado você aí Por ter me entrevistado Um programa ótimo aí De grande audiência Pouca gente já viu Se você de anjinho Nossa É, nós mostramos Vai sair voando aqui É inédito É inédito Pela primeira vez E Pedro Muito obrigado a você Por ter vindo e Surpreendido a gente Com essas mágicas Eu ainda não entendi O negócio do relógio Melhor deixa O raio da carta Veio parar aqui E todo caso Deixa assim mesmo Parabéns Obrigado a você Pelo convite Espero Sempre poder Sempre Sempre que você quiser Você conhece o caminho Surpreendendo vocês De alguma forma Sem dúvida Sem dúvida Obrigado Obrigado E Juliano Cesar Obrigadíssimo irmão Que honra É uma honra É uma honra Estar aqui do seu lado Você ter me convidado Para o seu programa Estar aqui com essa Fantástica rosa Com o Pedro Que é uma revelação Da mágica Parabéns Principalmente Dessa coisa íntima Da coisa mais Não muito íntima Meio distância É Mais íntima assim Fica mais caro Isso Eu faço todo tipo de show Só para o público feminino O que eu posso desejar Para você Toda a saúde Toda a paz Que Jesus te abençoe Que você continue Essa pessoa Levando alegria Através do entretenimento Manda um abraço Lá para o Ratinho Deixa comigo Que eu te acompanho Lá também como jurado Deixa comigo Dá uma aliviada Tem uns calouros Que vai lá Não, mas não dá O Leão Lobo está lá também Meu amigão Meu parceiro Um abraço Leão Lobo É Mas é que tem uns caras lá Que me forçam Tem uns caras lá Que estouram o saco da gente Mas muito obrigado Juliano Eu vou encerrando Da minha parte O programa por aqui Agradecendo a vocês todos Mas gostaria Que o programa Terminasse melhor Do que comigo Com você Aquela versão Que eu falei para você Por favor Você toca e todo mundo some Mas é assim em conjunto E eu tiro a foto E eu ofereci essa música A todas as pessoas Que Que Garrada com Deus E minha esposa Que está aqui também Que está presenciando Fazendo essa homenagem Claro Eu aprendi a ouvir a Deus A sua voz A me chamar E aquela luz Nos olhos seus Brilhou nos olhos meus E fez acreditar Que existe um novo amanhecer Que existe um novo amanhecer E um novo sol A de brilhar em mim Louvado seja meu Senhor Na luz do teu amor A fé não tem mais fim Eu aprendi a ouvir a Deus E Deus vai me guiar Em sua direção Me estenderá a mão Por onde eu caminhar E a Ele vou ouvir Eu aprendi a ouvir a Deus E hoje estou aqui Em frente ao altar Olhando eu em seu olhar Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar Ou seja Ou seja Decine This lijk bağ